Nós vamos usar dois materiais mais grossos para facilitar a visualização, cores diferentes, tá certo? Mas o barbante funciona perfeitamente. Então, pedimos aos participantes que amarre o barbante deixando uma folga para servir como dica, mas também fica mais fácil depois da atividade poder tirar e evitar que use ferramenta como tesoura, aumentando riscos e gastando tempo desnecessário, que as pessoas paradas não é uma boa coisa não. Então, amarrou, deixando espaço, ele serve para tirar, para não machucar o braço e já fica a dica de como fazer, da solução. A proposta da solução, então, a pessoa que está com o barbante azul, precisa pegar só o dela e faz um desenho aqui, tipo um, né? E evita de cruzar, porque se cruzar, a solução fica mais difícil. Ela é possível, mas fica mais difícil. Então, para quem está aprendendo, né, então, pegando o azul, do cotovelo para a palma da mão aqui, né, para o pulso, passa dentro do vermelho, né, sem cruzar, observe aí, e veste dentro da mão e a gente puxa ele dentro. Vamos fazer com o vermelho? A gente vai fazer com o vermelho. Então, quem está com o vermelho, pega o dele, né, e veste por dentro do azul, você, e passou por dentro do pulso, tirou, tá bom? Mas ele vai pegar o barbante, no desenho do U, passou por baixo do vermelho, vestiu, né, na mão, puxou e saiu. Legenda por Sônia Ruberti